O pescador Panagiotis Pagonis, de 72 anos, está no convés do seu barco, Catrina. Vê-se-lhe a careta com que amaldiçoa mais uma rede vazia, à medida que o sal vai rompendo o horizonte. Atribui a queda de 50% da captura a uma pesca excessiva à falta de regulamentação e à poluição. Isto, juntamente com os elevados custos operacionais, obriga-o a baixar os braços. Há 67 anos que faço este trabalho. Viajei praticamente por toda a Grécia. E agora atingi o meu limite. Sinto-me triste, não queria que acabasse desta forma. Como ele, centenas de pescadores estão a entregar as licenças e a enviar os barcos para Abate, desde que a União Europeia lhes ofereceu dinheiro para deixar a Efeina. Nas últimas duas décadas, já foram destruídas mais de 5.300 embarcações pesqueiras na Grécia. Ao fim de 30 anos no mar, Stélius também decidiu deixar a pesca. No barco, que vai agora entregar, ficam todas as recordações. Estou ansioso por descansar durante o mês, depois de 30 anos, a levantar-me às 4 da manhã. Depois disto, ainda não sei o que farei, mas seja o que for, será algo que tenha a ver com o mar. A Agência Ambiental Europeia fala de uma diminuição crítica dos estoques no Mediterrâneo e oferece entre 6.260 mil euros aos pescadores pelo abate dos barcos.